Até quem não come língua bovina vai amar essa receita. Aqui eu tenho uma língua bovina, vou cortar ela em três partes. Depois nós vamos passar para uma panela de pressão. Vou adicionar aqui metade de uma cebola, quatro dentes de alho e também duas folhas de louro. Agora eu vou colocar água até cobrir a língua. E depois eu vou acrescentar meia colher de sopa de sal. Vamos tampar a panela e levar ao fogo para ela cozinhar na pressão. Aqui eu vou deixar cozinhando aproximadamente 30 minutos. Passados os 30 minutos nós vamos abrir a panela, retirar pessoal a língua e ela já vai estar bem cozida, tá bom? Vamos retirar todos os pedaços aí da panela de pressão. E agora, gente, com a língua ainda morna, nós vamos ir retirando essa pele. É super fácil de tirar porque ela desgruda com bastante facilidade. E me responda aqui nos comentários se você gosta de língua bovina e como você prepara aí na sua casa. Depois de tirar toda a pele, nós vamos picar em pedaços menores a língua. Aqui, gente, eu gosto de picar ela dessa maneira em cubinhos, porque assim os temperos pegam melhor. Agora na frigideira nós vamos colocar aí um fio de óleo. Depois, gente, vou passar toda a língua bovina para a frigideira e nós vamos deixar essa língua fritar aí. Aqui, pessoal, a língua bovina já fritou bem, já está bem douradinha. Agora nós vamos acrescentar a metade daquela cebola que usamos no começo, só que vamos colocar ela bem picadinha. Vamos colocar também aqui mais três dentes de alho bem picado. Vamos ir mexendo para que o alho e a cebola vá fritando bem. Depois que ele já estiver bem frito, vou adicionar aqui uma cenoura picadinha, duas batatas e um pimentão, gente. Agora nós vamos misturar e deixar esses legumes cozinharem. É importante que eles fiquem no ponto bem macio, só que não cozinhe tanto, tá bom? Porque a gente não quer que eles fiquem desmanchando. Adicionei também aqui 100 ml de molho de tomate. 250 ml de água e estou temperando com chimichurri. Páprica doce. Vou corrigir um pouco do sal, é importante que você experimente para ver se o sal que colocou anteriormente é suficiente. Se não for, você pode colocar mais um pouco. E agora nós vamos misturar bem e deixar os legumes cozinhar, gente. Vamos tampar aqui a panela e esperar eles cozinharem. Essa é uma refeição completa, não precisa nem de acompanhamento, porque a gente tem batata, cenoura e a língua bovina. Gente, fica maravilhoso. Para finalizar aqui, eu coloquei cebolinha, mas você pode pôr também salsa, se for de sua preferência. E aqui, gente, eu servi com arroz e ficou maravilhoso. Tenho certeza que até quem não gosta de língua bovina vai amar essa receita, porque além de ser prática, ela é deliciosa e super completa. Tchau, 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 tchau.